A Ronda do Consumidor está hoje mais uma vez na cidade de Betim, agora no bairro Senhora das Graças. Aqui ao meu lado estão o Lucas e o Heber. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Heber? O Lucas é consumidor da Vigário Marmoraria e o Heber é irmão do Lucas. No dia 26 de 6 de 2024, o Lucas adquiriu o serviço da Vigário Marmoraria e comprou uma pia com bancadas no granito verde Ubatuba. É um granito bem bonito para quem não conhece. E ele pagou então um valor de entrada com dois piques. O primeiro piques no valor de R$1.325, certo? Exato. E o segundo piques no mesmo dia no valor de R$175, a pedido da dona do estabelecimento, certo? Isso. Ok. Via piques. Via piques. Todos os dois no mesmo dia. O valor total do serviço é de R$2.650. O valor da entrada deu um total de R$1.500, certo? Então ficou faltando ainda R$1.150 para ser pago. Lucas, no dia que você veio e adquiriu o serviço, qual foi o prazo que eles te prometeram para entrega? Me prometeram 30 dias. 30 dias. Entregaram nos 30 dias? Não cumpriram. Não cumpriram. Depois desses 30 dias, eles te prometeram outros prazos? Prometeram. Aí foi só a promessa, promessa. Ok. Nenhum prazo cumprido? Nenhum. Ok. Eu vou marcar com você pra você pegar aqui na sexta-feira. Vem pagar na sexta. Aí como que vai fazer? Você vai querer que entrega ou você vai retirar? É, deixa eu te falar. Eu não consegui descer o granito aí. Até amanhã eu te entrego tudo. Eu entrei amanhã de manhã, cedinho, que já vai ter terminado os lavatórios aí da Etre. Eu faço tudo e te entrego também. Porque eu tinha que ter combinado entregar a bancada até amanhã. Aí você pode passar aí. Se não fizer, a gente combina pra poder te estornar. Sem problema algum. Em última conversa com a proprietária, ela chegou a te falar que te entregaria o serviço pela última vez, até semana passada, né? Que ela mandou mensagem até pra sua noiva, né? Isso, pra minha noiva. E isso falou que entregaria. Foi na quarta-feira que ela prometeu entregar? Foi, quarta-feira. Isso, prometeu entregar na quarta-feira. Mas aí você já não queria mais o serviço. Não, não. Certo? Eu mandei via WhatsApp mesmo que eu não queria mais executar o serviço. Com eles. Ok. O Lucas, então, ele adquiriu no dia 26 ou 6 esse serviço. E hoje nós já estamos no dia 10 de setembro. Ou seja, mais de 70 dias depois. E o serviço ainda não foi entregue. Então, é direito do consumidor exigir o cancelamento de contrato. Assim como diz o artigo 35 do Código do Consumidor, que diz o seguinte. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente à sua livre escolha Qual que é o seu objetivo hoje, Lucas? O 3, o resto do. Você quer cancelar o contrato que eles façam o estorno do valor pago, os R$ 1.500. Isso. Ok. Então, hoje nós vamos a vigar e marmoraria conversar com eles para tentar chegar de forma pacífica a um acordo e uma resolução do caso do Lucas, de acordo com a lei, é claro. Lucas e Heben, vocês acompanham a Ronda do Consumidor? Acompanhamos. Estão sempre acompanhando, né? Acompanha ali o Dr. Brando, o Ben Mendes. É isso aí. Gostam das reportagens? Gostam. Maravilha. Legal demais. E peço a você que está aí em casa, então, que acompanhe mais essa reportagem para a Ronda do Consumidor. Não esqueça de ajudar o nosso canal deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo se ainda não for inscrito. Acompanhe mais essa reportagem para a Ronda do Consumidor. Boa tarde, me chamo Beatriz, sou de Lagoa da Canoa, Alagoas, venho diretamente do Nordeste para dizer o quanto eu sou fã do Ben Mendes e principalmente da sua equipe. E também venho aqui dizer o seguinte recado, quem não gosta da Ronda do Consumidor, boa pessoa não é? O Lucas compartilhou com a gente uma informação interessante, que há mais ou menos uns 10 anos atrás, né, Lucas? Isso, isso. Você já adquiriu um outro serviço aqui da Vigário Marmoraria? Sim, já fiz o serviço com eles aí. E deu tudo certinho? Graças a Deus me entregaram tudo no prazo certinho até antes. Pois é. O Lucas, então, ele é cliente da Vigário Marmoraria, né? Ele não veio aqui e comprou um serviço e deu errado. Não, ele já adquiriu outros serviços. Não foi só esse há 10 anos atrás, né? Teve umas soleiras agora há pouco tempo. Sim, sim, sim. Então, ele já adquiriu outros serviços e agora nesse não deu certo e ele está exigindo o direito dele, de acordo com o Código do Consumidor. Então, a gente está quase chegando aqui na Vigário Marmoraria e vamos lá conversar com alguém. Estamos chegando aqui, então, na Vigário Marmoraria. Vamos ver quem é que pode atender a gente aqui. Licença. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Sabrina. Tudo bem? Tudo bem. Eu me chamo Isaac, sou repórter da Ronda do Consumidor. Sim. Tudo joia? Boa tarde. Você é a Sabrina? Sim. Prazer, Sabrina. Sabrina, hoje a gente está aqui com o Lucas. Você conhece o Lucas? Sim. Ok. O Lucas, ele é consumidor de vocês aqui, né? Sim. E parece que ele teve um pequeno probleminha com o serviço que ele contratou. Sim. Você sabe o que está acontecendo no caso dele? Sim. É atraso da entrega da mercadoria dele. Ok. Eu preciso fazer a entrega da mercadoria dele, porém eu não consegui o material ainda. Eu vou descarregar o material aqui amanhã. Amanhã. Aí eu consigo produzir o serviço dele. Entendi. Você já tinha chegado a passar essa informação para o Lucas, né? Mas eu tive o problema, mas amanhã eu consigo honrar. Ok. E o Lucas chegou a te passar a informação sobre o que ele queria com relação ao serviço? Depois ele não me deu o retorno. A gente falou, eu falei para ele se ele poderia me dar. Tem o último áudio aqui e ele não me deu o retorno desse último áudio. Ok. E antes, mas antes ele tinha te informado que ele não queria mais o serviço. Que ele queria o estorno. Sim. Ele falou que queria o estorno. Aí eu fui pedir ele para poder me dar o prazo para poder produzir o serviço dele. Isso que seria até amanhã. E aí ele não me deu o retorno. Não. O estorno seria até quarta. Tem o áudio. É. Poderia também. Ou um ou outro. Aí eu falei que você, não te respondi mais, falei que até segunda-feira para você me estornar o meu valor. Por isso que eu não entrei em contato mais com você. Isso. Fiquei aguardando a empresa. Isso. De acordo com o artigo 35 do Código do Consumidor, nesse caso, que é o caso de não cumprimento da oferta, ou seja, vocês não conseguiram entregar o produto. Ele pode encurtar a conversa? Ele pode vir aqui amanhã e retirar o dinheiro se ele não tem interesse na mercadoria? Ah, então você vai fazer o estorno para ele. Sim, ele faz. Beleza. É só isso que a gente precisa mesmo. A gente não está com a intenção de prejudicar ninguém. É só a gente precisa garantir o direito dele. E eu peço por gentileza, porque isso que ele é normal, ele liga na imagem da empresa. Eu estou fazendo um acordo com ele, ele pode vir aqui, fazer a retirada, ele está acertando esse acordo e aí, se caso não cumprisse, eles possam fazer a divulgação. Por gentileza. Eu vou pedir só essa... Essa... É Jéssica, né? Sabrina. Sabrina, desculpa, Sabrina. Sabrina, o que acontece? A Ronda do Consumidor é um trabalho jornalístico. Sim. A gente faz... Você conhece já o trabalho? Sim. Ah, legal. Sim, com a página. Ok. Então você sabe que, a partir do momento que a gente começa uma reportagem, ela vai ser publicada de uma forma ou de outra. Com a atitude que você está tendo até agora, o que você vai passar para a audiência é uma boa imagem, não é uma imagem ruim, a não ser que não seja cumprido o acordo. Aí a imagem será ruim. Mas até então, a imagem não está ruim, tá? Sim, eu sou cliente antigo deles. Inclusive o Lucas falou que ele é cliente antigo, né? Ele fez alguns outros serviços. Está tendo problema com... Não é só ele não. Entendo. Mas, assim, graças a Deus não precisamos chegar nesse ponto que chegou aqui, né? De vir. A gente consegue conciliar e conversar com todos os clientes e entender. Sim. Entendeu? É, Sabrina, problemas acontecem mesmo, né? A gente sabe que para todo mundo chega uma hora que o problema também acontece. O importante é como que a gente resolve. Lucas, a Sabrina, ela falou aqui agora, né? Acabou de prometer, se comprometer de frente às câmeras, inclusive, que ela vai fazer o estorno para você, que você pode vir buscar aqui amanhã? Isso, amanhã. Pode vir nesse horário, de volta de 16 horas. Ok, o valor de... Ou se quiser que faça o Pix, é só me chamar o que faz. Beleza. O valor de 1.500 reais, que foi o valor da entrada que ele pagou, certo? Então, amanhã... De acordo. Ok? Hoje é dia 10 de setembro, amanhã é dia 11 de setembro, quarta-feira, né? Isso. O senhor, você prefere que seja Pix? Quer vir aqui buscar? Prefiro que seja via Pix. Prefiro que seja via Pix. Bandeirinho. É, mais difícil vir pra cá. Pode ser assim, então? Pode. Ok. Sabrina, muito obrigado, então, por receber a gente, tá? Obrigado pela cordialidade. E a gente aguarda, então, a transferência via Pix. E essa transferência também vai sair a reportagem, né? Mostrando que foi feito o acordo direitinho e que cumpriu o acordo, tá bom? Muito obrigado, então. Boa tarde. Obrigado, Sabrina. Valeu. Deus abençoe. Tchau. Vamos lá, pessoal? Vamos conversar aqui fora mais um pouquinho? Vamos lá, Lucas? Nós estamos indo aqui pra um local mais tranquilo um pouco, pra gente poder conversar aqui sobre a reportagem, então. Bom, vou ficar aqui no altinho, que eu sou baixinho. Vou ficar aqui um pouco mais alto. Lucas, satisfeito até então? Satisfeito. A promessa dela de entregar amanhã o Pix, fazer o ressarcimento do valor. A gente vai dar um crédito de confiança, né? Espero que nós não caiamos no ponto do vigário, né? Dessa vez, vamos dar um crédito aí, um voto de confiança à Sabrina, né? Fez, resolveu de forma rápida, né? E é justamente isso que a gente precisa, né? A gente não precisa que o consumidor, o fornecedor, fique se justificando, falando demais, ah, é por isso, por aquilo outro, ou exigindo que não seja gravado, que não seja filmado e arrumando tumulto. Não, não é esse o trabalho da Honda, né? Vocês que acompanham a Honda, vocês sabem. É, o paciente eu sei, né? Sim, sim. Inclusive, eu quero te falar, vem cá, Eber. Chega aqui. Vamos finalizar aqui com a gente. Vocês acompanham o trabalho da Honda, vocês sabem que não é esse o trabalho da Honda, né? De chegar, de fazer bagunça, né? Não é com a água, ninguém. Não, não. É o que a gente quer realmente resolver. E lembrando que a gente chega no estabelecimento e às vezes resolve de forma rápida, mas a gente já tem aí mais de 70 dias que o Lucas está tentando resolver. Então, às vezes, algumas pessoas podem falar assim, ah, mas resolveu de forma rápida. De forma tão fácil, às vezes nem precisava a Honda estar lá. Não, se não precisasse, já tinha resolvido há muito tempo. E eu já me desloquei várias vezes, né? Pois é. Felizmente. Então, assim, foi necessário a vinda da Honda, né? Para poder ajudar o Lucas. Graças a Deus. Tivemos uma resolução rápida. Eu acredito, sim, que ela vai conseguir fazer o Pix amanhã. Ela fazendo o Pix, agora no final da reportagem vai ter aí para vocês poderem comprovar que foi cumprido esse acordo. Mais alguma coisa vocês querem falar? Só isso. Querem deixar alguma mensagem? Um abraço para alguém? Só agradecer. Agradecer pelo trabalho da equipe aí. Que isso. Obrigado, tá? A gente se sente muito honrado em poder ajudar vocês. Você que está nos acompanhando, peço mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos, seus familiares, para que esse conhecimento do direito do consumidor chegue a outras pessoas também. De Betim, opa, melhor dizendo, Minas Gerais e logo logo todo o Brasil poderá dormir tranquilo porque a Ronda do Consumidor, Ben Mendes e a sua equipe não descansam, não param de trabalhar. Certo? De Betim, Minas Gerais, Isaac Lacerda para a Ronda do Consumidor. Boa noite. Gente, passando aqui para agradecer a equipe da Ronda do Consumidor, o Ben Mendes, o Isaac e toda essa equipe aí que estão me auxiliando no meu caso e que estiveram comigo no estabelecimento na semana passada, onde a empresa fez um acordo verbal de estar fazendo estorno da parte que eu paguei do serviço que era para ser executado com 30 dias e se passaram já. Já há quase 80 dias. E a gente negociou ainda, deu oportunidade à empresa passar o valor de duas vezes e até hoje nada. Outra coisa, eu tinha marcado com você para amanhã, eu acabei de tomar uma lenhada de 10 mil reais lá no marmoraria agora. O cara ficou de me passar, eu tinha que passar 1.360 reais para ele liberar os meus 10 que eu tinha lá com ele de crédito, que é um rapaz que faz empréstimo e ele não me passou. Eu estava na esperança dele me passar hoje para amanhã eu fazer o pagamento para você. Eu estou aguardando ele me repassar amanhã. Se ele não me repassar, eu vou pedir para você segurar até sexta-feira para eu me te pagar, viu? Lucas, boa tarde, tudo bem? Eu posso, a gente pode parcelar esse valor aí? Não é parcelar por mês não, parcelar a semana. Posso te dar um pouco essa semana e na próxima semana no final eu te dar o restante? Só me fala, por gentileza, para a gente poder... Me deu a satisfação que estaria esperando um pix de cliente cair na conta para fazer a transferência para mim, só que agora já são sete e meia da noite e nada. E não tive nenhum retorno ainda. E não tive nenhum retorno ainda.